Vocês pediram e eu vou testar a fita elétrica, vamos ver do que ela é capaz! Mas antes de mostrar tudo isso, deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal! Vamos lá pessoal! A fita elétrica é motivo de debate entre os profissionais do mundo elétrica e aqui no canal nós mostramos como é o processo de instalação da fita de acordo com o que está descrito na embalagem. Depois desse vídeo, vários profissionais do mundo elétrica nos pediram para testar a fita. Inclusive eu coloquei na aba da comunidade uma pergunta para vocês dizerem quais testes queriam e até o André fez algumas sugestões. Uma dúvida interessante é se a fita tem alguma proteção contra choques mecânicos. Dá pra ver aqui que ela tem uma proteção com um material plástico isolante em ambos os lados. Eu vou bater o parafuso sobre a fita para ver o que acontece. Com pouca força no martelo é possível perfurar a fita. Eu vou testar também o impacto batendo um formão na fita para ver se ela rompe. O formão não chega a romper a fita, mas dá pra ver que rompeu a isolação e isso é ruim porque pode causar fuga de corrente elétrica. Outro teste é aplicar uma sobrecarga na fita para vermos o que acontece. Vou prender a fita a um transformador de alta corrente e ligar. Veja que em poucos segundos a isolação da fita derrete e a parte condutora de cobre começa a encandecer. O formato em fita do cobre proporciona uma área maior para a troca de temperatura com o ambiente. Isso faz com que a fita não se rompa tão rápido como os cabos elétricos que já testamos neste transformador. Mas é possível ver que depois de um tempo o cobre começa a descamar, perdendo as propriedades mecânicas e elétricas. A fita de cobre fica muito maleável. Outro teste que podemos fazer serve para testar se a fumaça que sai da isolação do cabo é tóxica ou não. Para este teste vamos usar um papel medidor de pH. Quando este papel está em contato com o pH ácido, ele fica com um tom rosado e a fumaça tóxica tem característica de ser ácida. Então vamos colocar um pedaço da fita medidora de pH dentro deste tubo de vidro. Vamos aplicar a sobrecarga sobre outro pedaço de fita e colher a fumaça. Deu pra ver que a fita continuou amarela, isso indica que a fumaça que sai do plástico de isolação não é tóxica. Nós instalamos essa fita para teste aqui no mundo da elétrica, agora vamos aplicar a sobrecarga na fita que está instalada na parede. Eu vou deixar um extintor de incêndio próximo da parede onde vai ser realizado o teste. Eu prendi a ponta dos cabos do transformador com um prendedor nas extremidades da fita elétrica. Vamos ligar e ver o resultado. Depois de um tempo a parede começou a escurecer a massa corrida que foi colocada por cima da fita. Com um multímetro que mede temperatura, dá pra ver que a parede chegou a mais de 200ºC. Em alguns pontos foi possível ver fumaça escapando da massa corrida. A corrente ficou estável em 134A. Confesso que eu imaginei que haveria mais fumaça neste teste, mas a falta de contato da fita com o ar impediu que se formasse mais fumaça. Ainda assim a temperatura da parede me surpreendeu por ultrapassar os 200ºC. Esclarecendo um ponto importante sobre a fita, tanto a norma NBR 5410 quanto as normas de condutores elétricos não tem previsto itens que tratem da fita, ou seja, não é um produto normatizado. O produto até onde eu pesquisei também não é certificado pelo Inmetro. O mundo da elétrica não é uma empresa certificadora ou de ensaios. Dessa forma, os testes e ensaios que fazemos tem caráter didático e de curiosidade e não são critérios para validar ou reprovar um produto que não é normatizado. Para continuar aprendendo elétrica e vendo todos os nossos conteúdos acesse o link eletri.ca. Aqui do lado tem mais dois vídeos para você, um sobre condutores elétricos e outro sobre eletrofita. Bem, então é isso pessoal e até o próximo vídeo!